Fala mochinha que tá ligada aqui no canal do Controle 2, eu tô aqui com minha amiga Malene E aí você ligada no canal do Controle 2, sou seu amigo da Manny Manny, Malene da Manny, num duel até a morte Que isso, pelo amor de Deus Jesus Maria Joseph Malena, segura! Nossa senhora Deus, eu vou te cortar mais do que sashimi, garota Como é que corre na parede? Eu quero correr na parede Eu sei correr na parede, você quer ver eu correr na parede? Quero Como é que corre? Ah, me ensina Não sei, vai Caralho, eu sou pica Do dojo aqui do Neo, do Matrix, caralho Que isso? Caralho Malena, te amo Malena O que você tá apertando? Me ensina Eu tô apertando meu coração, Malena Segurar, mano, mal difícil acertar Olha, quase acertei Porra, é impossível acertar Eita Eu acertei Fica aí no dojo que eu tô chegando Samurai, onde você já viu um samurai vestido de lenhador aqui? Caralho, eu soltei o break, daí você... Nossa Nossa, samurai indie, né? Você escuta o T-Door Cinema Club enquanto corta as pessoas Eita, porra, como é que você se defendeu? Eu não sei Tá pesado o negócio Meu Deus Pra que eu agredir assim, dessa maneira? Peraí que eu soltei um break aí, rapidinho Mano, não consigo te bater, é da minha É, porque eu sou rápido demais, eu sou um Naruto de Konoha Você viu o que tu fez? Não, eu não sei o que eu tô fazendo Eu joguei a estrelinha, tu rebatei a estrelinha, mano Mas você acertou? Por que a sua vida não cai? Chega pertinho, chega pertinho, chega pertinho Ó, aperta R para desafiar Aperta R para me desafiar Nossa, ficou em widescreen Moleque Ai, fodeu! Eu quero te agarrar, Malena Que isso? Não, não agarra nada não, qual foi? Só garoto comprometida com Jesus Ai, caralho, Malena Porra, tá dançando break também? Eu vou meter o pé, mano Tô cansado de ir apanhar aqui Eu quero half pack Acerta Como é que tu defende, Malena? Não sei Você defendeu agora também Você sabe sim Galera, Malena tá roubando Você tá defendendo meus bagulhinhos automático Ó aí, se liga, se liga, ó Aí, ó Uh, uh, uh Lá, treta, treta Eu morri! Prendeu não, Damiano Eu aprendi a fazer a giratória aqui, ó Toma aqui, o liquidificador do mal Liquidificador ninja Eu acho que pra defender é só bater na mesma hora, mano Caralho, garoto Tu pareceu uma porra de uma pulga Fica parada rapidinho Nossa, cuzão Puta Peraí que eu vou, eu vou te tirar a porrada agora Pra que que serve o botão Q? Ah, parece que quer dar um, chega mais, né? Dá um abraço aqui, brother Nossa Nossa Nossa, o bagulho tá modando, mano Mano, você tá comendo meu cu Ah, que delícia Não, não é Pega aqui seu papel de trouxa, Damiani Finalmente, né? Puta que pariu, eu já tava ficando chateado Eu descei, eu descei, entendeu? Não queria falar Onde é que eu tô? Aí, ó Não sei como é que eu vou pra ir, não Eita, você tá me batendo Tá me batendo pela parede Caraca, até que eu no curão Nossa Eu furei o seu peru Eu arranquei o seu pênis digital Tinha muita gravada Porque eu parei na tua frente Tentando tacar o bagulho em você E não foi Vamos fazer juntos, vai Três, dois, um Ah, que lindo Ah, vamos brigar com o amor Agora vamos brigar de verdade? Vamos, vai A minha espada é pequena É uma faca ginzo Não, paz, amor No coração, entendeu? Morre, caralho Não preciso te acertar, mas Que porra, saiu até fogo de mim Vamos, vamos, vamos fazer Ó, vem desse tapetinho Vem daqui, vem daqui Aí você vem de costas E eu venho de lá, tá? A gente vai cruzar caminho Tá Vai ter que vir reto Três, dois, um E já Uma grande performance aqui Do time dos youtubers Na ginástica rítmica Travou É uma manobra chamada Bater, lança de cu Coema Qual foi? Chega mais, chega mais Só melhor do baile, caralho Para de me bater Eu vou ficar só aqui no bagulhinho Não, 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 não Nossa, tu me acertou muito Que eu até sangrei horrores Eu até sangrei horrores Nossa, morri, mano Não fica triste Aqui fora, aqui fora Um ar livre, vai Por favor, um ar livre Nossa, vamos lutar Em meio aos deuses Shaolins Monks O louco, essa daqui Tá tocando berimbau, ó Cadê a minha capoeira? Deixa eu ver se a minha capoeira sai Faz a capoeira, faz a capoeira Faz a capoeira, galera Vai Não, não, não É aqui Aí eu abri uma vagina, mano É a menina da shuriken, ela, né Olha aqui essa shuriken enorme Que eu tô segurando Chamada espada Porra Nossa, malena Olha aí Mandou a capoeira Ah, mulher Que eu abri a vagina Nossa, não Ai, caralho Nossa, senhora Para de tirar o pio da casa própria Ah, mano Que pariu Caralho Não vem me acertar, não Não vem me acertar, não Essas porrinhas aí Não fala assim da minha shuriken, caralho Eu comprei na 25, porra Puta merda Acertou no ar Ó, tá chupando Para de me atacar essas merda Você não pode ficar andando assim Meu amor, malena É falta de respeito Nossa Nossa, parece que alguém morreu, não é mesmo? Ô, malena Eu acho que você tá faltando com respeito Porque são 4 da tarde, hora de rezar Por que você tá dançando? É o T Feliz, ó Então, malena O que você acha desse jogo? Olha, Damiane Eu não recomendo Foi os 10 reais mais mal gastos da minha vida Ah, não foi mal gastos Mentira Foi bem legal Eu gostei bastante Achei um pouco injusto da sua parte falar isso? Nossa, que cuzão Galera Esse game é o Blade Symphony Ele tá disponível nesse tipo de 10 reais E ele é indie Como vocês podem ver Porque ele é todo bugado Nossa, que preconceito disponível, né? Olha isso Caguei! Tá bem melhor agora? A gente pode encerrar agora? Pode Como amigos? Pode, eu tô aqui fazendo passinho Galera, se vocês gostaram Deixe o seu gostei Se vocês querem ver o jogo É só procurar na Steam Nossa, eu falei tudo errado Porque vem o catarro Procure Blade Symphony na Steam E aqui embaixo tem o meu canal O canal da Malenis E mandem jogos nos comentários Que vocês querem ver a gente jogar A galera toda do Controle 2 Que a gente joga, ok? Beijo pra vocês Dá tchau, Malena Dá beijo Tchau, gente Beijo